Bom dia, bom dia, bom dia para todos do grupo cuja menino, cuja que é domingo, hoje é 2 de janeiro 2022, isso é Paulo da Havan versão 2022, 2022, cuja para cuidar, cuja para cuidar que eu estou por aqui, setor é formiga, cuja para cuidar, isso é chupacana, cuja Eu vou fazer o mesmo, você pode cuidar, sobre o mesmo corpo, amanhã 12 anos, se você for cuidar, o mesmo corpo, cuja para cuidar, sujeito E hoje eu estou guardando, colar o tempo, se eu vou fazer o mesmo, saliça, precisamos Então, depois de ir aqui, o mesmo processo, queria cuidar o mesmo, eu vou fazer o mesmo, eu vou fazer o mesmo